Próstata. O que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata. Assim como indicar o tratamento mais adequado. Radimed. Sempre à frente. 7 horas 33 minutos. Você está ligado no Folha no Ar, aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001 de 2015. Unimed Campus Cuidar de Você, Seu Plano, Laboratórios Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também com o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, Sempre à Frente. Vamos voltar aqui, que hoje nós estamos conversando com o atual presidente da ASIC, Maurício Cabral, mas ainda atual presidente do CIN de Varejo. E, aliás, você está ocupando uma série de cargos ainda, você vai ocupar, vai acumular e, além disso, você também acumula a sua empresa, o seu negócio. Sim, a área financeira. Para a área de software, de sistemas para a área de informatização de empresas e de consultoria tributária. Exatamente. Mas eu acho que é assim mesmo, você ainda está muito jovem. Obrigado pelo jovem. E esse tipo, eu costumo comentar com alguns amigos que também sempre tiveram envolvidos com várias atividades, eu costumo dizer que é um alimento da mente, né? Você está, você aprende a dividir o seu tempo, você aprende a dar prioridades mais importantes e, mais importante ainda, delegar poderes. Delegar poderes. Porque eu acho que brilhante é aquele empresário que sabe delegar. Sim, sim. E sabe escolher as suas pessoas. Decentralizar. Exatamente. E dar pertencimento à tua equipe, né? Dar responsabilidade e dar pertencimento. Exatamente. Valorizar, por exemplo, quando a conquista é de um dos seus assessores. É isso aí, Marcos. Olha, eu vou aproveitar essa lacuna e vou concluir, que você me perguntou, Maurício, fala um pouco dos seus ex-presidentes. Realmente a SIC foi construída com bons vices ex-presidentes. Nós tivemos histórias ali de ex-presidentes que tiveram grande representatividade no cenário municipal, estadual, até nível Brasil. Nós tivemos, como, por exemplo, Alain Ferreira, como presidente da SIC. Nós tivemos, deputados, pessoas de muita importância no cenário da indústria, do comércio, do serviço. Nós tivemos até ex-gerentes regionais do SEBRAE como presidente da casa. O Jaluiz Cocar, por exemplo, que também teve uma grande representatividade junto à Câmara Jovem, que é a JCI, que é reconhecida no mundo inteiro. O Leonardo, que hoje é vice-presidente da Fundenor, também tem o conselho fiscal da FASERG. Então, nós tivemos ex-presidentes que foram grandes empresários aqui no nosso município. Então, nós tivemos, os nossos ex-presidentes tiveram grande representatividade. Então, quando você assume a presidência trazendo isso, trazendo toda essa bagagem, é uma responsabilidade. Então, eu me senti muito honrado em dar continuidade a esses grandes atores da SIC. Agora, falando dessa representatividade que eu estou hoje. Eu estou, Marcos, no processo associativista há 32 anos. Eu comecei a minha vida empresarial lá em Macaé e logo em 92, e quatro anos depois, eu já entrei na Associação Comercial. Por que Associação Comercial? Isso de Macaé. Porque a Associação Comercial é que trazia para os empresários a conexão com a FIJAM, a conexão com o SEBRAE, a conexão com vários atores. E esses atores, como o SEBRAE, o Sistema S, o SESC, o SENAI, o SENATE, o CETICT, o Sistema S e a FIJAM, por exemplo, eles encontram na Associação Comercial a ponte para chegar no microempresário, no empresário, no industrial, no prestador de serviços. E comigo não foi diferente. Então, eu me associava, eu estava associado, Marcos, não com o intuito, eu nunca tive ali a pretensão de chegar diretor da casa e hoje como presidente, mas eu achava que era importante eu me associar e contribuir com a mensalidade da Associação Comercial, porque eu via ali vários produtos e serviços voltados e era uma ponte de ligação que eu tinha com o SEBRAE, era uma ponte de ligação que eu tinha com a FIJAM, enfim, com a FUNDENOR. Então, é por isso que eu fazia parte do movimento associativista. E como você falou, como empresário, eu usava o auditório, uso até hoje, não só da ASIC, como da CDL, enfim, mas principalmente da minha casa, da ASIC, eu uso o auditório da ASIC enquanto associado para fazer as minhas palestras, para divulgar meus produtos, para divulgar meus serviços. E o que acontecia? A diretoria da ASIC, quando eu fazia uma palestra, eu, graças a Deus, eu falava de assuntos assim que eram importantes, como a implantação de nota fiscal, cupom fiscal, que é uma das minhas empresas de sistema, e o assunto estava muito pulsante, que estava implantando a impressora fiscal, estava implantando a nota fiscal eletrônica, o cupom fiscal eletrônico, foi aquela transição do talão de nota, que a gente lembra disso, para o eletrônico, para o digital. Isso, isso, isso. Então, eu fazia as palestras na ASIC, então, tinha uma participação muito grande, era auditório cheio, então, as pessoas, olha, o Maurício é associado, ele está trazendo assuntos importantes para a associação comercial e eu fui convidado a estar como diretor da casa. E não foi diferente com o centro de varejo. E o mais interessante disso, Marcos, é porque isso aconteceu naturalmente. Eu sempre, enquanto empresa, Marcos, eu tive aquela vocação, claro que você tem uma empresa, claro que você quer monetizar o teu negócio, você está vendendo produtos e serviços, mas muito mais do que isso, porque aquele empresário que quer vender, só quer realmente vender um produto ou serviço e não entrega, a gente sabe que hoje o comércio, ele não está só em vender produtos e serviços, ele está em entregar muito mais do que vender um produto ou serviço. Está na experiência com o consumidor, está no pós-venda, está no respeito ao cliente. Então, a gente, enquanto empresa, sempre se preocupou com isso, do pós-venda, aquela coisa toda. Então, acabou que as instituições me convidavam, porque viam que eu tinha ali um papel de, não só de vender um produto ou serviço, mas de manter aquele comércio funcionando. A gente ajudou muitas empresas com consultoria tributária, porque a gente sabe aí o peso da carga tributária nacional e as pessoas estavam pagando impostos em duplicidade. Então, uma das minhas empresas facilitam isso. E eu aprendi, desde 2015, eu aprendi, não tem muito tempo, a descentralizar, não, mas tem 10 anos, claro. Mas você, como empresário, você aprende a descentralizar e confiar na tua equipe. É claro que você contrata, a contratação é a alma do negócio quando você quer formar uma equipe multidisciplinar. Então, eu costumo falar, o pessoal comentando, Maurício, você está na SIC, está no CIN de Varejo, é muita instituição? Eu falei, não, não é não, o mais difícil é empreender no país. A instituição, elas veio de forma muito natural. Por exemplo, no CIN de Varejo, as pessoas, hoje eu estou lá como presidente, mas eu estou no CIN de Varejo há quase 10 anos. Na SIC, eu estou há 24 anos. Então, eu estou implícito já no movimento associativismo. A vinda como presidente dessas duas instituições, ela foi, na verdade, um reconhecimento. Primeiro, eu fico feliz porque eu fui convidado a estar. Então, isso para mim já honra a minha e chancela a presidência, porque quando você é convidado a estar, é porque você entregou ali para aquelas instituições muita dedicação, muito projeto, muita proposta e criou pontes. Então, estar à frente dessas instituições, ser convidado a estar à frente dessas instituições, ela chancela ali um trabalho de entrega, de dedicação. E, Marcos, nós empresários, se nós não nos preocuparmos com o movimento associativista, é aquela andorinha querendo fazer verão sozinha. Então, o movimento associativista é muito importante para o empresário. É porque é ali que ele vai conseguir verbalizar a vontade e materializar. porque se eu sou um comerciante e vou pedir para falar com a iniciativa pública ou privada de forma coletiva, eu não vou ser ouvido. Mas, se eu falo isso através de uma associação, através de uma instituição de classe, eu chego para a iniciativa pública, eu chego para outras iniciativas privadas. Então, o movimento associativista, ele é muito importante, porque ele consegue ver o empresário. Aquele empresário que está em Goitacazes, que está em Guarulhos, que está em Morro do Coco, que está no Farol, esse é o empresário que a gente quer conhecer. Porque o nosso guarda-chuva, que eu falo, o nosso limite de abrangência, a gente quer ouvir aquela indústria que tem, aquela indústria que faz o doce, que faz o aterzanato, é a economia solidária, que é aquele microindustrial, até o grande industrial aqui de Campos. A gente tem fábricas em Guarulhos que fornecem latas para o Sabão Rio, por exemplo. Campos tem fábrica disso. Nós temos grandes fábricas aqui. Hoje, nós temos mais de 3 mil indústrias estabelecidas aqui na cidade. E ela vai da microindústria até a grande indústria. E você tem hoje, de serviços, mais de 20 mil empresas de serviço. Então, são números que são importantes e que precisam ser abraçados coletivamente. E aquele prestador de serviço, independente da área que ele atua, ele pode encontrar na associação comercial essa verbalização, essa materialização do que ele entende como um imposto. Olha, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que a SIC foi atuante. E isso aconteceu na época de... naquele período ali de 99 até 2000... de 99 até 2004. A SIC foi um grande protagonista na mudança da lei do ISS. Antes, o ISS de Campos, ele era de 5% e era só um percentual de 5%. A SIC foi um grande verbalizador, principalmente para as indústrias de serviço, porque o ISS fala de serviço. E hoje, o ISS de Campos, ele começa com 2%, 3%, 4%, e vai até 5%. A minha empresa de tecnologia, por exemplo, que era um percentual muito pequeno na época, ele foi um segmento que foi atendido... O meu ISS, da minha empresa de tecnologia, ela saiu de 5% para 2%. Isso faz com que o município, ele se torne um município convidativo às empresas de tecnologia. Então, a gente pode fazer de Campos um município e a gente já tem, hoje, ferramentas para isso. Eu quero trazer grandes empresas de comunicação, de prestação de serviços que estão no cenário nacional, no cenário mundial, enfim, para instituir aqui, a gente já falou, se falou no ano passado, do distrito empresarial de travessão, e por que não transformar Campos num cenário de ciência, inovação e tecnologia, porque nós temos um ISS de 2%. Então, você vê o protagonismo da SIC no cenário. Então, é sim, a SIC é uma instituição que tem a autoridade para representar o empresariado junto com a iniciativa pública, não só o executivo, mas também o legislativo, e promover mudanças de lei para melhorar o cenário e o desenvolvimento econômico social. E esse é um exemplo que eu posso falar da SIC, que foi maravilhoso. O ISS, então, você vê, se você sair de 5% para 2%, é menos da metade. Exato. Então, num país que tem uma carga tributária alta, se for um grande... E querendo aumentar ainda mais. É, eu vou... Querendo aumentar ainda mais, quer dizer, a gente tem a curva de Laffer, que quanto mais você aumenta o imposto, mais você pode aumentar ali a evasão fiscal. A sonegação. É, a gente quer fazer a elisão fiscal. Evidente, evidente. A gente apoia. Nós somos contra a evasão fiscal. Nós apoiamos a elisão fiscal. Mas você atravessa aqui o campus para o Espírito Santo, você tem ali um ICM de 7% a 12%. Quem é do Espírito Santo e vende para campus, vende a 7%. Internamente é 12%. Aqui, campus é 22%. Nós estamos aqui a menos de 30 quilômetros de distância. Então, nós perdemos investimentos aqui no município e não é uma culpa do município, é uma culpa do estado. Então, nós temos que trabalhar... Uma das ferramentas que a FASERG vai trabalhar é a equiparação de impostos em relação aos outros estados. Por que o estado do Rio é 22% e o Espírito Santo, Minas e São Paulo é 12%? Se a gente está no Sudeste. E aí são 10%, não é muita coisa. São 10% e 10% é muita coisa. Faz muita diferença. Já que você falou desse assunto e esse assunto será tocado amanhã, uma interação, mas eu queria que você falasse também um pouquinho... Vou falar de varejo daqui a pouco. Acabei acho que eu não te respondi tudo. Não, não, você vai chegar lá. Mas aproveitando isso que você está falando, é sobre a bi- e a tri-tributação. Certo. Porque é impressionante como nós somos tributados. Sim. Duas, três, quatro vezes. Sim. Você já é tributado no seu salário. Sim. Depois você vai comprar um arroz, você está pagando imposto. É, porque o imposto está no consumo. Isso é um erro aqui no nosso país. Você está pagando pedágio, mas você já paga o IPVA. Sim. Que, teoricamente, seria para cobrir. E a CID do combustível, tem um percentual do combustível, que é a CID, que também é voltada para as estradas e rodovias. Marcos, olha, eu posso falar isso com muita propriedade. Uma das minhas empresas de consultoria tributária. E a gente, na verdade, nós nos somos muito mais do que bi-tributados, sim. E vou te falar por quê. Quando você compra um produto, um produto, uma empresa no Simples Nacional. Vamos falar do Simples Nacional, que a maioria das empresas, mais de 90% estão no Simples Nacional. Então, vamos lá. Quando você compra uma garrafa de água, só no comprar a garrafa de água, você tem seis impostos. Três deles são pagos antecipadamente, até antes de você receber o produto. Só que nós temos... Você está só reembolsando, não é? É, a empresa tem que fazer o repasse desse imposto para o consumidor final. Mas ele acaba absorvendo esse imposto devido à concorrência e ao desconhecimento. Nós temos 32 leis alteradas por dia no Simples Nacional e 47 leis alteradas por dia no regime normal. Por dia? Por dia. Por dia. Eu leio todas essas leis, mas hoje eu leio direcionadas aos meus negócios, a carteira de clientes que eu atendo. Mas por dia são 32 leis. De 88... É verdade, deixa eu te interromper. Já interrompeu. Não, não, a gente está batendo papo. É verdade esse mito de que os investidores estrangeiros dizem que investir no Brasil é complicado porque se muda a regra do jogo no intervalo do primeiro para o segundo tempo? É mais rápido do que isso. Exatamente. Essas 32 leis alteradas por dia, por exemplo, no Simples Nacional, você vai ver que se você pegar 24 horas, dividir por 32, é o intervalo do meio tempo. É muito feito. Você foi muito feliz na colocação. No intervalo de 45 minutos, você tem uma norma tributária no Brasil. Desde 88 para cá, já foram mais de 6 milhões de normas tributárias. Então, é muito difícil, às vezes, o contador acompanhar isso. É por isso que a consultoria tributária é importante. Então, por exemplo, no exemplo da água, dos seis impostos, quando o empresário compra água para vender, três ele já paga antecipado, que é a substituição tributária, o PIS e o COFIS monofásicos, que são impostos que vão ali, estão para a Seguridade Social, para a circulação de mercadorias e serviços, são impostos altos. Só que quando o empresário vende aquela água, se ele não faz a segregação desse imposto que ele pagou antecipado, ele está sendo obtributado ali naquela hora. Isso se dá na hora. Só para você ter uma ideia, na substituição tributária, tem mais de 150 mil produtos, que tem a incidência do imposto da substituição tributária, ou seja, que o empresário compra, que paga antes de vender propriamente dito o produto. Ou seja, antes do empresário oferir o lucro, ele já está pagando o imposto agora. Ele nem vendeu o produto ainda, porque você paga o imposto quando você vende o produto. Então, não acontece isso com a substituição tributária nem com o PIS e o COFIS monofásicos. Agora, vamos lá. Quando você tem que pagar um colégio particular, quando você paga uma escola particular, você acaba sendo obtributado também. Quando você paga um plano de saúde, você está sendo obtributado também, porque é missão e dever do Estado te fornecer a saúde, a segurança, a educação. Então, quando você vem... Utopia, não é? Não, mas deveria ser. Não, deveria estar na Constituição. A gente vem de escola pública. Eu venho de escola pública. Eu também. Você vem de escola pública e é uma escola pública de qualidade. Não estou dizendo nada da escola particular. mas... E a escola particular, ela tem a legítima... Na minha época, a escola particular, ela servia para atender os alunos que não conseguiam passar de ano nas escolas públicas. Sim. Então, eles iam para a escola particular. Para reforço. É, escola particular, que eram conhecidas na época por PPP. Papai pagou, passou. Olha só. Então, eu estudei em um colégio no Rio de Janeiro, chamado Colégio de Aplicação, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era um colégio dificílimo. Olha, ô Marcos... Tanto que quando os nossos... Nós chegamos na época do pré-vestibular e que a maioria dos colégios perdiam seus alunos para os cursinhos... Sim. Né? Perfeito. Na época, cursinho baiense, vetor... Sim. Miguel Coto. O Colégio de Aplicação não... Não. Os alunos preferiram fazer o terceiro científico, como era chamado na época, no próprio Colégio de Aplicação. Sim. E no próprio Colégio de Aplicação nós tínhamos, digamos, 90, 100 alunos fazendo aquele terceiro ano, que seria o cursinho vestibular, com os mesmos professores, com os mesmos planos. Sim. E todos passaram na faculdade. Não ficou um... Claro, mas... Para fazer no ano seguinte. A escola pública era de qualidade. Você vai ver que existe ali uma divisão de 88... Antes de 88 e depois de 88. Então, você vai observar o seguinte. que nós tínhamos ali na escola pública, eu fiz formação... Você tinha formação geral, você tinha curso técnico contábil, muitos contadores fizeram curso técnico contábil, muitos contadores da... da velha guarda, que a gente pode chamar. Que na velha guarda, que estão ativos até hoje. Eles foram formados com curso técnico de contabilidade. E eles nortearam muitas empresas ali com todos os... com toda a contabilidade que era necessário para uma empresa estabelecer. Então, você tinha técnico contábil, você tinha técnico de laboratório, você tinha professores, que eram técnicos de formação geral. Eu fiz técnico de administração no meu segundo grau. Então, você via como que o curso de... A escola pública, ela já formava o técnico. e hoje você perdeu um pouco dessa coisa. E a saúde não foi diferente disso. Perdão, perdão. E a segurança não foi diferente disso. Na minha época, o terceiro ano, o que era científico e que hoje é segundo grau, o terceiro do ensino médio, o último ano do ensino médio, aliás, os três últimos anos do ensino médio, era quando o sujeito terminava o ginásio. Primário, ginásio e científico. Quando ele terminava o ginásio, nos bons colégios, ele optava, ah, eu vou fazer o científico. Perfeito, é isso aí. É, de humanas. Ou de ciências biológicas. Ou exatas. Ou exatas. Que era a contabilidade, que era a administração. Exato, que era a engenharia, tudo. Era a engenharia, é isso aí. Então, você já ia se preparando para a universidade, no segundo grau. No segundo grau, você já fazia, tipo, aquela pré-seleção ou da sua, daquela escolha que você ia fazer, da sua vocação. Então, falando dessa bitributação, nós sim temos um Estado que ele tem uma, um Brasil, um Estado que tem uma complexibilidade tributária muito grande, absurda. Então, enquanto associação comercial, Marcos, essa é uma das bandeiras que nós vamos trazer. é claro que a gente traz um pouco do nosso, é muito comum cada presidente trazer um pouco daquilo, da sua expertise. No caso da minha expertise, a gente vai trazer para a associação comercial e para o centro de varejo, a coisa de trazer a inovação e tecnologia para o comércio varejista, para as indústrias, fomentar a indústria 4.0, a melhorar os serviços aplicados para os serviços, enfim. Então, vai ser o nosso protagonismo enquanto associação comercial. Agora, então, é uma bandeira que a gente vai trabalhar. A bitributação é fato, você mudar isso é difícil porque, eu vou te dar um exemplo, a cada R$ 100,00 de produtos que são comprados aqui em campus, que vão para a União, que vão para Brasília, só voltam R$ 24,00, R$ 25,00 para campus. Então, o ICM, todo produto que você compra aqui no valor, vamos pegar o exemplo de R$ 100,00 para a gente poder ter a régua fácil de entender. A cada R$ 100,00 que sai do estado do Rio e vai para Brasília, só voltam R$ 24,00 para o estado do Rio. Então, olha como é que nós temos uma perda de arrecadação, como é que a carga tributária ela chega para a gente em relação ao ICM. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Você vai para o Acre, a cada R$ 100,00 que o Acre manda para Brasília, volta R$ 800,00 para o Acre. Então, olha a divergência. Então, como o Acre são estados que estão em formação, que estão naquela construção de cidades e elas ainda têm uma dependência do estado, então, você vê que a cada R$ 100,00 que o Acre manda para Brasília, voltam R$ 600,00, enquanto que o Rio a cada R$ 100,00 de produtos de ICM que você manda, que você vende uma água aqui ou qualquer coisa que você compra aqui para Brasília, volta R$ 24,00, R$ 25,00. Então, é muito pesado, a gente tem que trabalhar para isso. A FACER, já as associações comerciais têm esse protagonismo junto com a Federação da CDL, como o Firjan, como o Sistema S. Então, você não consegue fazer isso só. A gente tem que fazer uma carta de conjuntura para que a gente possa levar essa demanda, e melhorar o retorno dos impostos que o Rio de Janeiro paga em relação ao país. Você é conselheiro do projeto Líder Norte, do Feminense, conselheiro de desenvolvimento local CDL do Porto do Açú, e conselheiro do grupo de desenvolvimento local do Porto Central do Espírito Santo. Esses três assuntos eu gostaria da gente deixar para amanhã na interação, porque eu acho que isso tem muito a ver com desenvolvimento daqui para frente. olhar os problemas que tivemos no passado, que geraram aprender com eles e visar o futuro. Mas eu queria, que também a gente já está fechando aqui mais um intervalo, eu queria que você, quando voltasse, você abordasse uma coisa que eu acho que é assim, posso estar errado. Eu acho que é um erro das pessoas, ou de quem pensa, de que as associações de maneira geral protegem somente aos empresários. Esse é o grande erro que as pessoas cometem ao julgar as associações. Não estou falando de sindicato. Não, não. Estou falando de associação. Então eu queria que você falasse um pouco, logo depois do intervalo, sobre como vocês se preocupam e tentam atender as necessidades do comerciário e não só do comerciante. Perfeito. Do comerciário em si. E do comerciário em si. Do empregado da população. Do empregado da população. Então nós vamos a um pequeno intervalo aqui no Folha no Ar e voltaremos em instantes com o Maurício Cabral. Vamos lá. Está na hora de economizar energia com a Electric Campus. Tchau, 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 tchau.